Aqui em Nairobi, chama a atenção os matáfios. O que é isso? Esses ônibus que circulam pela cidade de transporte de passageiros. Só que, pessoal, olha isso. Tem que ser grafitado com música alta, televisão. Ou seja, quanto mais modificado, melhor. Os donos dos ônibus, inclusive, perceberam que competiam por passageiros pra ver quem é que fazia o ônibus mais legal. Quanto mais legal o ônibus, mais passageiro. Foi preciso o governo intervir para falar Pessoal, isso tem limite, vamos parar com isso. Só que aí sabe o que aconteceu? Os passageiros reclamaram e teve que voltar tudo do jeito que era. Quanto mais bacana o ônibus, mais passageiro.